Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo BMW X5M Competition que finalmente desembarca aqui no Brasil por um preço de 973.950, né? Então o carro aí, beirando quase os seus 1 milhão de reais, vamos falar sobre ele e o que ele traz aí para custar todo esse valor, tá? Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater 15 mil inscritos até o final desse primeiro semestre. E galera, para a gente chegar nessa marca, conto muito com a sua ajuda, deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com quem é fã de BMW ou que deseja comprar um carro desse, estaria nos ajudando imensamente, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição desse vídeo. Vamos embora! Ele tem o motor V8 4.4 Biturbo de 625 cv, né? E o SUV acelera aí de 0 a 100 km em 3.8 segundos, então na casa dos 3 segundos, isso é impressionante, né? Para um carro tão grande quanto esse. O BMW X5 mais potente em 22 anos, este é o novo X5 M Competition, tá? Que acaba de ser anunciado para o mercado brasileiro e que chega nas concessionárias ainda este mês. Porém, prepare o bolso, pois a pedida pelo SUV é tão proporcional quanto os seus 625 cv de potência. Ele vai custar aí 973.950. O novo X5 M Competition chega para completar a gama de SUVs esportivos da BMW Motorsportes, que incluem ainda a X3 M Competition e também temos a X4 M Competition e também temos o SUV Coupé X6 M, né? Então, temos aí da X3 até a X6 em relação à competitividade, né? A M Competition. Para começar, debaixo do capô, o novo X5 M Competition ostenta um motor V8 4.4 biturbo de nada menos de 625 cv a 6.000 rpm e um torque de apenas, galera, apenas sendo irônico, né? 76,5 kg de torque, que aparecem desde os 1.800 rpm. Então, né? É absurdo quando você pensa em pisar, você já está usando o torque, esses 76,5 kg de torque. Então, é absurdo isso aí. Com esse conjunto, as generosas 2.3 toneladas do SUV não parece ser um obstáculo, né? Já que a aceleração aí de 0 a 100 fica aí na casa aí dos 3.8 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 290 km, tá? Com o pacote M Drive. Se for sem esse pacote, ele vai ser, parece, 280 ou 260, tá? Mas acaba diminuindo um pouquinho a velocidade. Isso aí, segundo a marca e com o setor da certeza do mundo, não precisa nem pesquisar sobre isso. No caso, é eletronicamente, né? Essa velocidade. Se você tirar isso, tenho certeza que esse motor vai muito além disso. O utilitário esportivo ainda trabalha com câmbio automático de 8 marchas e envia toda a sua força para a tração integral. Então, isso aí também é um dos grandes pontos positivos para ele conseguir largar tão rápido, né? Porque 225 cavalos em duas rodas só era complicado de conseguir botar esse carro para ser rápido, né? Outros diferenciais da versão ficam para o diferencial do deslizamento limitado, suspensão adaptativa com amortecedores controlados eletronicamente, temos barras estabilizadoras e barra anti-rolagem da carroceria com sistema ativo, temos itens que contribuem para o SUV ter melhor desempenho em saídas de curva e, além de minimizar a rolagem da carroceria durante as curvas mais fechadas. Já as mudanças visuais seguem com o banho de loja tradicional da BMW Motorsport, que inclui para-choque dianteiro com maiores entradas de ar, isso aí a BMW está amando colocar, acabamento em preto brilhante no lugar dos cromados, temos rodas de aro 21, de 21 polegadas na dianteira e de 22 polegadas na traseira, então temos essa diferença. Já atrás ele ostenta para-choque traseiro com refletidores nas laterais, temos spoilers e sistema de escape com quatro saídas e o resultado é um SUV com estilo bastante agressivo, né? Realmente bonito o carro, pelo menos eu achei que ficou bem legal. Na cabine, já refinada nas versões padrão, a versão M-Competition tem como destaque o acabamento de fibra de carbono, teto revestido em alcântara e bancos esportivos tipo concha com regulagem elétrica, inclusive de lombar. Ventilação e aquecimento também. O volante tem as opções de pilotagem M1 e M2, que é bem padrão da BMW nos últimos tempos, que permitem ao motorista personalizar em dois modos parâmetros, né? Como peso de direção, velocidade das trocas de marchas, rigidez de suspensão, entre outras características do carro, né? Então isso é bem personalizável. Na ampla lista de itens de série do X5M Competition, destaca a central multimídia BMW Connected Drive com tela de 12,3 polegadas, que traz suporte para Apple CarPlay e Android Auto, serviços de concierge, né? E chamada de emergência também, caso for necessário, informações de trânsito em tempo real, serviços de suporte e informações para o cliente 24 horas por dia, além da integração com assistente visual da Amazon, né? Alexa. A central ainda permite a gravação de vídeos de 360 graus ao redor do carro através de suas quatro câmeras. Então se você deixou o carro, sei lá, do lado de fora aí, numa rua, e quer saber o que está acontecendo ao redor dessa rua, você pode solicitar através do celular, né? Isso, ele tira a foto em 360 graus para você ver se tem alguém encostado no seu carro, alguma coisa desse tipo. O SUV ainda conta com sistema de condução semi-autônoma, detector de pedestres com visão noturna, e chave digital que permite trancar, destrancar, e ligar o SUV por meio de um app via celular. Fora o IsaLaser, né? Controles de função por gestos, temos sistema Head-Up Display com projeções de informações no para-brisa, temos função Soft Close, que puxa as portas automaticamente e as fecha, caso fiquem interabertas, né? Se você só encostar a porta, ela vai fechar automaticamente. E temos o ar-condicionado digital com controle de quatro zonas. E sistema de som Bowers Winx Diamond, espero ter pronunciado certo, tá? Com 20 alto-falantes e amplificador de 10 canais, que resultam em 1.508 watts de potência, né? Então, baita de um som, isso aí não dá para negar. Produzido lá na fábrica de Spartanburg, nos Estados Unidos, o X5M Competition será vendido com oito opções de cores. Temos o branco alpino, temos carbon black, preto safira, temos o branco mineral, marina bay, né? Blue. Temos cinza, dyno, e motan, e Toronto Red. Eu posso ter passado vergonha agora falando esses nomes, eu não gosto de falar nome de carro, de cores de carro, né? Mas, enfim, é isso aí. Além disso, o utilitário possui diversas opções de revestimento para a cabine. São elas, couro merino cinza, né? Também, temos cinza com preto, caso deseje. Temos o couro merino com silvestone com preto. Temos o couro merino com preto. Temos o couro merino preto com preto. Não sei como vai ficar essa junção. E couro merino em marrom com preto, né? Além da versão esportiva M Competition, a X5 também é vendida no Brasil na variante híbrida plug-in. Temos também a X-Drive 45e. Temos a M Sport, que sai por R$597.950. Então, temos uma baita diminuição no valor. Então, para você que deseja comprar uma X5, que não seja tão esportiva, tão apimentada quanto essa, você vai ter que desembolsar quase, vamos dizer, R$400 mil a menos. Então, é um valor relativamente baixo, né? Em relação a esse carro que eu estou apresentando para vocês, que custa quase R$1 milhão. Tá, galera? Mas, enfim, é isso aí. Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, se inscreva no canal, comentem aí o que vocês acharam do preço do carro, né? Desse novo visual que a BMW está adotando para todos os carros, que é meio polêmico, né? Eu estou gostando, mas muita gente acabou não aderindo tanto a esse tipo de design, tá? Mas, enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, se inscreva no canal. É muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até mais. Valeu!